Olá, eu sou a Gabi e eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródias ao vídeo É o Nemito. Vamos lá? Não tem nada, mas não é. Não tem nada, mas não é. Não tem nada, mas não é. Com a amarelinha é um apelão Manda uma posso esperar 2018 Vem aí, quero ver o Nemo Com a taça na mão Todo um acrelito com o Perimbal Arrumando o trenta com o Dorival Chamado de monstro Por aí, no impulsor Nós estamos criando um monstro Um monstro 100% Cristo e zero Satanás Quem será o melhor do mundo no futuro É o Nemito Levou a liberta pra Vila Belmiro O Santos é tritocida, solta o grito A caimulodado levou ao delírio É o Nemito Que ganhou o prêmio de gol mais bonito Quando deixou o Angeli em todo perdido Onde ele tem depender e não consigo Caraca, você tem fracada de perna Mas... Certo Muito bem Sima, sima, dentro da arregou Mas de fora também é gol Meteu a testa, agora eu vou Batendo o falto, carregou Sabe que deixou armado, chutei, venga, bomba Se tentar barcar, ele deixar de perna, bomba Nem maluchinhos, um bom marcador é até maldade Quero, 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 e perdi pedindo piedade O amor é que aliso, porém não me habilitar Quero joelho outra, ainda é? É, 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 é Nem mito, nem mito, Messi e Luizito Vão apagorando, é o trio, é o trio Pobre da defesa O trio era muito bom Agora eu vou pegar minha bolha É o Neymito Pro ano que vem eu já tô indo Te dou Menos de 14 Eu tô no ano mesmo Um troco na Alemanha já tá garantido É o Neymito É, não rolou Muito bom, mas muita coisa mudou No fim das contas Muita coisa O Neymar ainda não tá na seleção Mas não tá mais com O trio já não tem mais Não tem mais namoro ali Santos Teve uns problemas É Neymar foi pra longe Pra Zarab É 2008 não ganhando Ele abriu da música hoje Entendi 2022 não ganhamos também Espero que Na próxima a gente ganhe Todo ano uma esperança Todo ano uma esperança Que a esperança nunca morre Não, vai que Brasileiro é assim Vai que Mas Eu gostei muito da paródia Ele já foi Já teve cabelo na testa E se careca Eu não entendi O do Do cara ali Tipo É O cara ajoelhou Pediu ali O que que foi aquilo Não sei Muito aleatório Tipo Não me humilhe Foi o que Também não entendi Não, mas assim Por favor O contexto foi aleatório Tenha piedade Sem olé Sem olé por hoje Por favor Por favor É muito É muito humilhação Cara Horroço Desculpa Então é isso gente Esse foi o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E compartilha pra ajudar muito a gente Valeu Bye Bye